Filho, dá um pão de queijo. Oxi! Mãe, lenda um pão. Me dá um pão de queijo. Ô, filho! Filho, dá um pão de queijo pra mamãe. Um pão de queijo. Harto. Dá um pão de queijo pra mamãe, dá? Filho, dá um pão de queijo pra mamãe, dá, nem. Por quê? Por quê? É, por quê? Você não vai me dar? Dá um pãozinho de queijo pra mamãe, dá? Você tá com um saco cheio! Filhão! Você tá com o saco cheio aqui, ó. Dá um só pra mamãe. Harto! Ei! Filho! Dá um pãozinho de queijo só pra mamãe. Mamãe! Mamãe! Oh! Ih, ó! E aqui você vai fazer uma cuadra! Não, pariu! Filho!